É um monte que ataca com a gente Daqui a pouco mais tarde A minha experiência O item que eu vou Quer tirar de mim Minha licença O meu chá de mim Pedi você que eu me arrependo Pra que eu não volte a inocência Voltei para os meus braços Voltei Achei o fim dele e o teu arroz A luzinha até me restaurou Voltei para os meus braços Voltei para os meus braços Me honra a ti Como uma criança O povo não pode O marinho e a voz O teu dor Tem a esperança Não posso parar De te adorar Eu não sei parar Te adorar O mundo A casa da mente Pra eu apesar-te A minha esperança O inimigo É dia de mim A minha esperança O meu jardim Ele não quer Que eu me atender A tua fé que eu tô forte Ainda sem salvo Vem Para que os teus braços Vem Me humilhei E o teu amor A minha fé Me restaurou Voltei Vai A minha casa É dia de mim E o meu jardim Vai Sou tua criança O mundo O mundo Tão forte Vão para mim O meu amor É nada esperança Não posso parar De te adorar Eu não sei parar De te adorar Por que te adorar Por que te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu não sei parar De te adorar De te adorar Eu não sei lá Eu não sei lá Eu não sei lá De te adorar De te adorar De te adorar Eu não sei lá Eu não sei lá Eu não sei lá Obrigado.